Boa, João! Começou agora? Boa! Fuso! Boa! Boa, João! Já três! Bem, não! Boa, João! Boa, João! Boa, João! Boa, João! Boa, João! Boa! Boa, João! Boa! 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 Aplausos 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 Tem como dar zoom aqui? Tem aqui Aplausos 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 Banzai Aplausos 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 A menina que ficou com nós está tendo uma medalha. A menina que ficou com a menina que ficou com a menina que ficou com a menina.